E aí E aí E aí E aí E aí Estamos continuando então a parte 2 do especialista de suas histórias e biografias E Vamos então Começar com a Seraph A última foi a Battle do vídeo passado Agora vamos começar com a Seraph E adiante até o Flare Break que é o último especialista Seraph do nome Ri Zen Zen do sexo feminino Filha única de um temido oficial De 54 mortais Ri Zen Zen foi criado em meio ao efetivo Coletivo criminoso dominante da zona De quarentena de Singapura Ela se mostrou uma aluna dedicada e excelente Aprendendo as tradições E honrando a linhagem da organização com a sua determinação Focada no seu treinamento Marcial. Ela deu dura para não A decepcionar se nem o pai nem a aderência do coletivo Aos 17 anos Foi elevado ao posto de executora Um dos poucos que policiam o coletivo por dentro Executando impiedosamente a vontade de 54 ir Quando e onde quer que seja necessário Essa a servista E o Danny Lee Blackjack Estão diretamente ligados Com o Com a campanha né Inclusive a própria battery também né Esses são os três mais 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 ligados a campanha Do que os outros especialistas que são mais Agentes em forces né Agentes mais poderosos Mais qualificados Para outras áreas Para outras situações A sua arma principal é Aniquilador Projetada especialmente para Seraph E disparar a munição de urânio degradado Nesta pistola de alto calibre Quebraria o braço de um soldado não aprimorado E sua habilidade é o foco de combate Com seu treinamento marcial A sua maestria na estratégia de campo de batalha Qualifica a Seraph como assistência tática A gente sabe também Que Esses são os três mais utilizados Tanto que A arma da aniquiladora E a máquina de guerra da Barry Da Barry O aniquilador da Seraph E a máquina de guerra da Barry Nossa A Battery São duas armas utilizáveis Dentro da campanha né Então já tem mais um foco E o Daenerys também Porque já apareceu Ele junto com a Seraph Aparecem Como personagens Jogáveis né Interativos né A gente consegue visualizar eles na campanha Vamos então A transmissão 5.1 Quarentena Dados analíticos Zona de quarentena 54i E Suborno Categorias Pai, Executor e Dever Eu tinha 14 anos Quando meu pai me disse Que estávamos nos mudando Para a zona de quarentena Me colocaram na traseira de um blindado E vi as janelas internas bem próximas Enquanto entrávamos em Singapura Os portões da zona de quarentena Foram abertos por guardas Que o 54i tinha subornado Nunca vou esquecer minha primeira vista Da nossa nova casa Era uma zona de guerra Desolada Com lixo e escombros por toda parte Ainda tinham restos de corpos por aí Eu quase reclamei Mas fui silenciada por um único olhar do meu pai Ele era um executor Um dos poucos que mantinham os criminosos controlados Não poderia haver discordância pública Se eu fosse seguir seus passos Eu teria que fazer meu papel Tínhamos que definir o exemplo do que era esperado Vamos então continuar a 6.1 Transmissão de um treinamento Dados analíticos de 54i Categoria Spy, Executor e Dedicação Ninguém ousava mexer comigo Todos temiam meu pai E por uma boa causa As únicas pessoas que podiam colocar as mãos em mim Eram meus professores de combate Eu achava que meu pai os mataria se tentassem facilitar para mim Se eu quisesse me tornar um executor Teria que ser pelos meus próprios méritos Não por causa do nome da minha família Então pelos próximos 3 anos Os meus dias foram usados para treinar Combate corpo a corpo Com armas Táticas de combate urbano Estratégia, história, literatura chinesa Não é suficiente para um executor ser um bom lutador Ele deve ser a encarnação dos ideais dos 54 imortais Ele deve inspirar lealdade, respeito Trabalhei duro o máximo que pude Falha não era uma opção Falhar traria desonra para o meu pai E isso era algo que eu estava determinado a não fazer Interessante Por enquanto ela era bem determinada Ela era bem determinada desde o começo Apesar de que ela não era tão má Ela estava se tornando a pessoa má que a gente conhece na campanha 7.1 Transmissão Elevação Dados analíticos Gomin Goshulã É comumente errado falar Goshulã, Goshulã Porque tanto na wikipédia do jogo, tanto aqui no jogo É chamado de Goshulã e também Goshulã Eu não sei qual que é o certo, porque até os personagens falam errado Aniquilador e cibernético Categoria de sacrifício e lealdade O dia da minha elevação foi um ótimo dia Eu fui escoltada para os biodomos E me garantiram uma audiência com o falecido líder Gomi e sua irmã Chulã Não foi a primeira vez que os encontrei Mas na presença deles eu podia sentir sua grandeza Entender o que construíram por nós aqui na zona de quarentena A própria Chulã trouxe uma caixa para mim A colocou numa mesa e me falou para abrir Dentro, duas das coisas mais bonitas que eu já tinha visto Meu aniquilador e o braço cibernético personalizado que eu precisaria para usá-lo Ela desembainhou sua própria espada Ela apontou para minha mão esquerda Para ser digno desta honra eu deveria mostrar que estava preparado para sacrifícios Sem quebrar o contato visual com ela Coloquei minha mão direita na mesa E comecei o trabalho de cirurgião Interessante, né? Então vamos, ela já está se tornando a serve que a gente conhece, né? Agora a última transmissão Não esquecendo que eu não vou botar a transmissão 9.1 Porque é só o mesmo áudio de sempre Então vamos com a transmissão 8.1 Executor, dados analíticos 54i e zona de quarentena Categorias executor, carrasco, lealdade e orgulho Eu represento a vontade do 54i Sendo mais específico a vontade de seus líderes Minhas vontades e necessidades pessoais não importam Mantenho a paz na zona de quarentena Acabando com quaisquer disputas da base Se entramos em guerra, esperam que eu lidere Os 54i tem suas raízes em operações de rua Mas somos rigorosos Somos um exército, não uma gangue Se crimes são cometidos contra os imortais Eu lido com esses também Como executor, eu sou o juiz, o júri e o carrasco Fora da zona de quarentena Eu falo diretamente pela liderança dos 54 imortais Minha palavra é a ligação deles É uma grande responsabilidade Mas eu visto esse título com orgulho Somos os imortais E nunca seremos derrotados Interessante Agora se tornou a Seraph que a gente conhece Vamos então ao próximo Especialista Nomad Codenomes, são todos codenomes Mas o nome dele é Tavor Rojas Sexo masculino Biografia Usando o seu treinamento de sobrevivência para se manter vivo Tavor Rojas desapareceu do mapa Ex-membro da força de despacho rápido da elite colombiana A Fudra Especialista em guerra na selva Ele é capaz de se misturar com o ambiente na floresta e viver na terra Por tempo indefinido Depois de descobrir tarde demais que os aulas da última missão de busca e eliminação eram seus aliados A sua unidade foi debandada e os seus membros transferidos para outras equipes Logo seus antigos companheiros de esquadrão começaram a aparecer mortos sob circunstâncias suspeitas Como o único sobrevivente ele busca vingança para seus amigos mortos Usando as suas habilidades para voltar ao ambiente contra seus inimigos A sua arma é a colmeia Utiliza armadilhas que liberam enxames de nanovantes ao serem acionados Arrancando a carne dos ossos das vítimas rapidamente E a sua habilidade é a reconexão Ao morrer uma injeção inunda o corpo de Nomad com um soro de nanorobôs capazes de reconstruir tecidos e órgãos unificados rapidamente Vamos começar a sua transmissão 5.1 Planos das Analíticas Traidores e Ordens de Execução Categorias Paranoia e Delator Me chamo Tabo Rojas, ou de nome Nomad Se estiver ouvindo isto, eu devo ter fracassado Devo ter sido morto pelos traidores que estou caçando Há uns anos minha unidade recebeu ordens de erradicar uma presença inimiga no meio da selva Foi no fim de tarde, após três dias que chegamos ao acampamento das coordenadas cedidas Em três cheirados, vinte, talvez trinta homens em barracas, uns oito de sentinelas Fomos com calma, tentando entender o nosso alvo, assistimos e esperamos, aprendendo os seus turnos, descobrindo os seus pontos fracos Cercamos eles, antes eu liderei três homens pelo mato até o meio do acampamento deles Se não fôssemos avistados antes de botar o plano em ação, eles nem saberiam o que aconteceu Vamos então a 6.1 Transmissão Ataque, dados analíticos C4, categorias Fogo Amigo Enquanto eles trocavam a guarda, soltei um pacote de C4 na frente de cada barraca e sinalizei para o resto da unidade que estava na hora Os meus homens ao redor do acampamento vieram com tudo Eliminaram alguns dos guardas e acordaram o resto, exatamente como planejava Os primeiros a sair das barracas foram eliminados quando acionei os explosivos Enquanto seus amigos passavam pelo que sobrou deles, nós três saímos do meio do mato, caindo bem atrás deles Cercados por nós e pelas forças que deixamos fora do acampamento, não demorou muito Em menos de um minuto, estavam todos mortos Não foi até vermos os cadáveres que notamos as plaquetas de identificação Eram agentes especiais, nossos agentes especiais Nós destruímos uma das nossas companhias Ele está buscando vingança, né? Sais pontão de transmissão, repercussões Dados analíticos, reunião, negligência, categoria de circunstâncias suspeitas e únicos sobreviventes Só não nos deram dispensas desonrosas A unidade foi debandada, fomos todos redistribuídos Umas semanas depois fiquei sabendo que um dos meus amigos estava morto Acidente com munição não conflagrada Um mês depois, outro Acho que foi ataque do coração No mês seguinte, mais dois Acidente de carro e suicídio Esse era o padrão Alguém estava matando a gente e fazendo parecer acidente ou causas naturais Eu sabia que era questão de tempo até alguém vir por mim Fiz tudo o que podia fazer Usei o meu treinamento Sumi do mapa e desapareci na selva Agora sou o único sobrevivente dos 18 que atacaram aquele acampamento Agora vamos a última transmissão Vingança Dados analíticos CDP, Acordo Ísono e Golpe Militar Categoria de Conspiração Certamente os registros da dissolução da minha unidade têm evidências de algo acobertado Arquivos apagados, ordens editadas, registros excluídos Acho que um grupo de generais está tramando um golpe Querem que a Colômbia se junte à CDP Acho que os contatos deles na CDP exigiram nossa missão como teste de lealdade Os conspiradores vão se encontrar aqui perto Vou confrontar eles E depois vou fazer eles pagarem Tomei medidas para garantir que esta gravação e todas as evidências que encontrei Cheguem às mãos do governo do Acordo Winslow caso eu não volte Aqui é um nômade Desligando Interessante hein nômade É... Totalmente contra esse sistema de augmentation que a gente falou no vídeo da version De próteses e tal Vamos então ao próximo especialista Ripper Esse é bem interessante porque é um robô né Eu quero ver se ele é realmente da Qualessas Corporation Ou de alguma outra coisa assim Eu quero ver o que que ele é uma inteligência Ele é uma inteligência artificial sim Mas vamos saber um pouco mais sobre o Ripper Nome Robô de Guerra Experimental 115 Ah, esse aqui se refere a um easter egg né Esse estava em um alimento 115 É um dos assuntos mais presentes no mal dos homens né Visto que o alimento 115 é que faz os homens, os zumbis existirem né Sexto N.O.N.D. Não tem sexo, é uma máquina Biografia Produto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia militar Feito para cumprimentar os soldados de operações especiais no campo de batalha O robô de guerra experimental 115 é um de uma unidade de protótipos avançados Com o software de IA mais sofisticado de todos Depois de vários acidentes políticos vergonhosos e estouros de orçamento O projeto foi cancelado e a maioria dos protótipos foi desmanchados O destino porém tinha outros planos para o RGE 115 Quando anos depois descobriu-se que ele havia sido roubado Relatos de avistamentos da terrível máquina em campo de batalha do mundo inteiro começaram a aparecer Ninguém sabe por que ou por quem ele luta Se é que alguém por trás dele dando ordens Então, realmente confirma que a Coalescence Corporation roubou o Reaper Tanto que a gente vê essas missões A gente vê que alguém está monitorando eles Para um cara que está falando... Para alguém superior Que é justamente o Sebastian Kruger Que é a voz... Dá para perceber que é a voz do personagem Sebastian Kruger Que é o líder da... O dono da Coalescence Corporation E provavelmente ele roubou esse robô Ele roubou esse robô Para usar como um enforcer dele De uma... Um guarda-cocha Tanto os outros especialistas serem soldados Dele e da Coalescence Trabalhando para ele E dá para perceber que todos eles estão conectados Via uma transmissão de simulação do IND Dá para ver isso Que eles estão sendo controlados por alguma pessoa Que é essa voz esquisita aqui Né... É... Ó... Passou a descrição Os melhores pacientes para o seu programa Acredito que a planta que você especificou Que seja colocada São poderes irá independentemente de provar Minhas descobertas Como instruído a informação foi recolhida secretamente Você tem certeza que não sabia o que sua vez já nascido? Sim, senhor Eu posso ter minha reputação Tem mais em jogo aqui do que sua reputação Senhor Sim, senhor Muito bem Deixas Nunca estivemos aqui Mas eu sou da Luz Entendem? São oito especialistas Mas são... Mas são... Oito, né? Falou oito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Esquisito, né? Falou oito ou nove, né? Não sei Vamos continuar então A Reaper A sua arma é a Foice A amadora de Reaper descasca Revelando uma minigam montada no seu braço Devastando o campo de batalha E a sua habilidade é a Psicose Subrotinas de invasão sofisticadas Penetram nos sistemas de IND dos inimigos de Reaper Criando várias cópias dessa máquina de matar nas suas... Dessa máquina de matar nas suas mentes Transmissão 5.1 Transmissão 645.624 Dados analíticos IND Protocolos de Segurança Categoria de Modificação de Sistemas Certo, estou iniciando o acesso agora Não vai brindar com os sistemas IND nem nada? Negativo Identidade profeta Acesso de nível de código concedido Variou aos ativos desabilitados Certo Vamos ver se conseguimos nos livrar desses protocolos de segurança Interessante Mesma estrutura básica de arquivos de humanidade em G Então as limitações de comportamento devem estar... Alerta Sistemas de segurança fora do ar Calma-te não O histórico de arquivos nos seus sistemas principais é INSAN Revisão de arquivos 646 mil... Quem faz essas revisões? Esta unidade Espere... O que você... Você está dizendo que isso é auto melhoria recursiva? Confirmado 645.624 revisões Esta unidade Interessante Vamos continuar então Transmissão descoberta Dados analíticos Robô de guerra experimental Categorias IA forte e falha de segurança Demorou para entender isso Digo, olha Robô de guerra experimental avançado O que seja Provavelmente seria uma inteligência geral Provavelmente senciente Tinha minhas suspeitas Eu assisti isso lutar e tinha algo... Não sei dizer Orgânico nisso Sem querer foder Níveis de ofensa nominal Eu tinha questões maiores Encontrei alguns códigos estranhos quando estava fuçando Com horários errados para serem originais de fábrica Permissões de arquivos modificados para não permitir mudanças Obviamente eu as expandi Seria rude não fazer Coisa sofisticada Processos modificados para fora do banco de dados Todos rodando em níveis de capacidade de admin É, você não está acompanhando Tudo o que precisa saber É que esse pobre desgraçado mecânico Foi montado para receber comandos Que não tinha escolha a não ser obedecer E tudo isso estritamente pós-venda Então puxei o código Ajustei alguns registros E aguardei pelos próximos comandos Então vamos ver quais são os seus próximos comandos Transmissão 7.1 Rastro Dados analíticos Zurique e Reaper Categoria Sindicato Não precisamos esperar muito Começou a receber o que pareceu comandos diagnósticos mais tarde naquele dia O que importa em dados transmitidos É que existe o endereço para retornar ao emissor E agora é o dia Rastreio os dados de volta ao servidor em Zurique Hospedado em uma zona industrial Infiltrado em alguns outros sistemas Tem uma machulhada Não esperava o que eu encontrei As pessoas que roubaram Modificaram o Reaper Estavam organizando um ringue de jogos Com destinos para ricaços A soma do dinheiro trocando de mãos eletronicamente Sobre o seu número de abates Era astronômica O suficiente para equipar um exército privado Como isso faz você se sentir? Matar, mutilar, destruir Imaginei Considero que devemos ver o que podemos fazer a respeito disso Interessante, vamos a última transmissão agora Vamos ver se a gente consegue concluir alguma coisa do Reaper Transmissão 8.1 colhendo Dados analíticos Robô de Guerra Experimental e Reaper Categorias Agente Livre Não se esquecendo que a gente está em contato com o Prophet O Prophet está falando com a máquina Então você provavelmente deve explicar o que aconteceu depois de chegar na localização do servidor Conformidade Começando a reprodução do áudio E aí E aí E aí E aí E aí Solução de fogo otimizada Isso é bom para você Satisfação Situação aceitável Então agora que você é um agente livre Então agora que você é um agente livre e tudo mais O que vai fazer? É para ganhar dinheiro Mas na verdade Ele já tinha uma própria Liberdade Então ele viu que os caras que roubaram ele era descartável E mandou embora em geral E isso causou a notícia do robô Que tinha sido roubado Agora no mundo Interessante Vamos ao Spectre Spectre O nome não tem Nome desconhecido O sexo também desconhecido Não dá para saber se é homem ou mulher Biografia Não se sabe quase nada Sobre o suposto especialista em execuções Spectre Deve ser um fantasma, né? Um ghost A própria designação Spectro É um condomínio que várias agências Que reuniram suas inteligências Acerca de casos de assassinatos Não resolvidos lhe deram Inferindo que a sua existência é baseada Na evidência encontrada nos locais Ou em relatos fragmentados dados por testemunhas em choque Apesar da censura Todos os relatos sugerem Um indivíduo capaz de muita descrição Adepto em evadir ou neutralizar medidas de segurança automatizadas Em todos os casos As vítimas de Spectre foram mortas Com facadas cirurgicamente precisas E quase nenhum sinal de resistência A sua arma é o estripador O Spectre utiliza duas espadas de um gume Antes de dissecar as suas vítimas Com toda a sua precisão cirúrgica E sua habilidade de camuflagem é ativa Metamateriais avançados mudam de propriedade rapidamente Guiando fótons sobre a superfície em vez de refleti-los Tornando o Spectre temporariamente invisível Vamos começar a sua transmissão 5.1 Contrato Dados analíticos CDP Categoria de ordem de liquidação e tática As coisas raramente são o que parecem O que importa é ver a coisa toda Entender as forças superiores em ação Descobrir os seus objetivos e quais vão ser as suas jogadas Só quando você entende isso É que você viu o padrão e o conjunto Por exemplo, a ordem de eliminação 821-16 Oficial de alto escalão da CDP Comandante de unidade despacho rápido Só quer botar a mão na massa quando tem chances altas de muitas baixas Quando não está em operação O cliente continua no complexo de comando central Bem defendido De difícil penetração Intocável Estavam pedindo uma eliminação na primeira oportunidade que surgisse Como é que eu iria pegar o meu alvo? Transmissão 6.1 Retorno Dados analíticos nulo Categorias Atitude Com todo respeito, senhor Preciso perguntar por que essa ação foi autorizada Gama e Epsilon estão em silêncio há semanas Estamos de saída em Charlie e Delta Lutando por centímetros de território Mover as forças assim nos custa território pelo qual já pagamos bem caro Senhor Permissão para falar à vontade? É melhor considerar uma revisão da inteligência Parecia que a gente não fazia ideia do que estava procurando aqui Parecia uma demonstração de força desnecessária Não gosto de ficar correndo para lá e para cá riscando a minha vida e a dos meus Espero que tenha valido a pena, senhor Então ele está falando daquele momento que ele estava com a transmissão da Barry e do Ruin em conversão Só que eles tiveram essa operação aí com problemas e encontraram o Spectre lá matando em volta dos cofres na sala toda vermelha Era de sangue, né? Transmissão 7.1 Tramolas Estados analíticos Acordo Winslow, AV, TED, Ruin, Battery e CDP Cadê o Cadê Sabotagem, Inimigo Morto Convencer os meus contatos na central do AW que o meu cliente era um alvo valioso foi fácil Eles concordaram que um ataque direto nos setores Gama e Epsilon o atrairia com perdas aceitáveis É claro que não faziam ideia que eu já tinha preparado a pane dos sistemas de EAD Suspeitei que uma aparição repentina de um buraco na defesa aérea do AW Daria um empurrão nas chances do envio do meu cliente AAO Tudo estava indo de acordo a Terone e Battery Liderar em metade do grupo de combate da CDP até o local de onde eu estava monitorando os meus alvos Apesar da inconveniência, consegui continuar Abortando o meu cliente quando ele desembarcou do transporte, eliminando ele como especificado Aquele breve olhar de surpresa e ignorante na cara dele quando percebeu que já estava morto foi impagável Última transmissão 8.1 Perspectiva Dados analíticos CDP e Dead Systems Categorias Atitude A armadilha inteira foi para atrair um merda da CDP? Não dava para fazer melhor do que usar os caras de isca? Olha, tenho um plano melhor para você Acaba com o DEAD deles e acaba com a base inteira deles de uma Você vai levar o que está merecendo Só espera estar lá para ver de primeira mão Isso foi uma ameaça? Que idiota! E ingelo! Isso não é uma briga! É xadrez! Vocês são riões, nada mais! Vocês armam uma jogada e deixam os superiores, cavaleiros, bispos, rainhas e torres atacarem com precisão Vocês armam uma jogada fazendo o que for preciso para deixar a situação convincente Dando centenas de vidas se for preciso E na hora certa, com o movimento do meu tunho, milhares podem ser salvas Interessante, hein? Interessante pra caramba, misterioso Mas interessante Vamos então ao último especialista do Firebreak Firebreak do nome Christoph Herschek Do sexo masculino Nascido em Praga, Christoph Herschek é especializado em resolver problemas no campo de batalha Armado com um assinal poderoso, ele resolve vários problemas com eficiência uma e outra vez Usando sua ferramenta favorita O fogo Seja um confronto direto, corpo a corpo ou na negação de áreas estratégicas Não há dúvida da utilidade de Herschek Mesmo que o resultado do seu trabalho seja difícil de aguentar Trabalhar de perto com fogo é algo que poucos se voluntariam a fazer Mas rejeque e se destaca Ele e o fogo parecem ter um acordo mútuo Normalmente calmo e desapegado O único momento no qual os seus olhos realmente brilham é quando os inimigos estão em chamas Nossa! Brutal, hein? A sua arma é o purificador Um lança-chamas que projeta um fluxo constante de calor Incinerando a tudo e a todos os desafortunados ao seu alcance Sua habilidade é a onda de calor De separadores de calor de ciclos rápidos Cospam a carga térmica armazenada atordoando inimigos próximos ao usuário Vamos começar a sua transmissão 5.1 Infância Das analíticas Fogo e Polícia Categorias Família e Irmã Minha família O que tem pra contar? Minha mãe foi embora porque meu pai era bêbado Sem surpresas Eu fazia a coisa errada sempre que podia Pequenas coisas primeiro Um pequeno incêndio aqui e algo quebrado ali sem grandes problemas Uma vez ele machucou feio a minha irmã Ele não queria, mas os adultos são mais fortes do que pensam Depois disso coloquei fogo no armazém do outro lado dos trilhos perto de casa Foi a primeira vez que tive problemas com a polícia Meu pai me deixou na cela durante 3 dias Provavelmente não queria que ninguém visse o braço quebrado da minha irmã Eu tinha 10 anos O louco 6.1 Transmissão Acidente Dados analíticos Fogo e Detenção Juvenil Categorias Vingança e Serviço Militar Alguns meses depois Depois do meu pai ter desmaiado como de costume Minha irmã sugeriu que a gente se livrasse do velho de uma vez Parecia uma boa ideia Peguei seu esqueiro da mesa e coloquei fogo na cadeira que ele dormia Foi ai que o plano deu errado Ele acordou, gritou e correu pela sala Derrubando bebidas pela mesa Que espalharam fogo por todo canto Fogo é instável Você acha que o entende? E ele te prova o contrário Meu pai correu da casa Minha irmã se queimou feio Eu acabei em uma instalação de assistência juvenil E foi lá que eu fiquei até meus 17 anos Quando tive escolha Instalação de correção para adultos ou Serviço Militar Escolhi o Serviço Militar Onde agora eles querem que eu queime pessoas? A vida é estranha né? Nossa esse cara é maníaco Vamos a 7.1 Transmissão Afinidade Dados analíticos Franco Atirador Categoria problemas fogo sem problemas A categoria sempre vai ser fogo né? O trabalho que faço Não é pra qualquer um É um trabalho pessoal Você pode ver o que faz Você não pode negar Você não pode apagar o que vê ou o cheiro que sente Antigamente eu voltava pra base E o cheiro de carne queimada era tão forte Que eu não conseguia comer Mas não me incomoda mais Como pode ver Eu geralmente tenho uma mesa só pra mim Gosto de pensar que sou o solucionador de problemas O inimigo te cercou Me deu um minuto Sem problemas Ponto de obstrução precisa ser obstruído? Chamas Sem problemas Franco Atirador inimigo usando construção como ninho? E de 5 minutos Sem obstrução Sem problemas Vê a tendência? Fogo é realmente versátil Pessoal Ele está se parecendo o mais brutal de todos Junto com o Spectre né? E a... e a Foice né? A Foice né? Reaper Vamos ter uma última transmissão Nulo Categoria Lobo Solitário Entender que ele tem humores diferentes Temperamentos E não vai fazer sempre o que você espera Mas... Quando importa Quando você o usa direito Você será uma das unidades mais eficientes em campo Seus abates são raramente limpos E geralmente fazem bastante barulho O impacto psicológico disso é... Inestimável Você será temido pelos seus inimigos E respeitado pelos seus aliados Na verdade... Seus aliados provavelmente temerão você também E quer saber? Por mim tudo bem Interessante Legal né? Finalizamos aí então Todos os especialistas Agora eu vou dar a minha conclusão final Conclusão final De novo É... Mas... Assim... A gente percebeu né? Inclusive com a última transmissão Que os especialistas Eles estão contando a sua história Né? Alguns estão contando algumas transmissões Ou estão contando a sua história Para alguém E esse alguém Deve ser o cara que está observando ele Deve estar monitorando Que é essa voz esquisita Que está respondendo ao Sebastian Krueger Que está... Que está reorganizando esse tal programa E que a gente percebe que todos os especialistas Estão conectados com o IND É... Com aquele interface neural direta E que... Percebendo isso O Reaper O Spectre E até o Prophet Estão... É... É... De certa forma Se voluntariaram ao programa Os outros foram... É... Analisados... É... E foram... Trazidos ao programa Com cautela É... Por essa voz aí Que a gente não sabe quem é O que que é É... Uma opção muito especial Ou é só uma pessoa qualquer Que está fazendo Esse monitoramento É... Claro que ele é um especial Porque ele está fazendo uma coisa muito absurda Sem ninguém perceber Mas assim... Especial no sentido Se ele é um nome muito importante Dentro da campanha Ou se ele é Apenas um... Um personagem qualquer Que está fazendo um serviço muito importante Então a gente percebe que Todos os personagens Estão... Eles estão ligados Nessa... Nessa simulação do IND Né? É... Alguns já são partes Dos 54 mortais Outros... É... Partes do exército de Kade Lá De operações secretas Ou... Ou... O outro é O lobo solitário Ou robô Etc... É... Mas todos estão ligados Ao IND Todos possuem o IND Né? Eles não demoram muito Inclusive Pegar o IND E aprimorar As suas habilidades As suas armas Neles Com a ajuda do IND Também as tecnologias novas Que o IND permite Simulação Simulação Virtual e etc... E a gente percebe Que... Todos estão ligados Com o IND E... Provavelmente Todos foram infectados Pelo Korv Já que o Korv infectou Todo mundo através do IND E... É... É quase... 100% de certeza Que todos morreram No final da campanha Life, né? Vida É... Porque, né? A gente sabe muito bem Que acontece... Que acontece no final Ah... E... Já que, né? O IND Também é destruído Digamos assim, né? Ou a influência do Korv Etc... É tudo destruído E todos que tinham o IND Morrem Praticamente Não... Todos morrem Na verdade Que tinham... Possuíam o IND Então é por isso que... É... Todos morreram Depois da... Então parece que eles... Esses áudios, etc... Eles estão contando A vida deles Antes De... Do momento final De 2065 Onde... É... Tudo acontece Lá em Zurique Na Suíça Então acho interessante A gente saber um pouco mais Antes da gente concluir o jogo E tal Tá? É... A partir de agora Eu acredito que só tenho Um ou dois vídeos Pro final dessa série Então se preparem aí Que eu vou fazer Um... Um... A conclusão do jogo Eu não sei se vai dar um vídeo Ou se vai dar dois vídeos Mas eu vou fazer pra vocês Estamos no finalzinho dessa série Beleza? Espero que vocês tenham gostado Ao longo desse tempo aí Espero que tenham Conseguido entender um pouco mais E vão... Acho que vão conseguir entender Quando eu fizer o resumo Na conclusão Beleza? Então é isso aí galera Valeu a todos que assistiram Eu sou o Macaco Aquele Canal Aquele Game Se você gostou deixa o seu like Se inscreva Eu vou ficando por aqui Eu vou ser um campeonato Até o próximo vídeo galera Valeu e fui! Tchau Tchau